Eu já fui a São Miguel Eu já fui a São Miguel Eu já fui a São Miguel Eu dormi nos mosteiros Separado dos companheiros Em casa do irmão Eu dormi nos mosteiros Separado dos companheiros Em casa do irmão De tudo eu gostei e quando levantei rezei minha oração De tudo eu gostei e quando levantei rezei minha oração Na Bretanha do Zinhamos Aos remédios chegamos Já eu estava cansado Na Bretanha do Zinhamos Aos remédios chegamos Já eu estava cansado Em Santo António jantei Nas capelas fiquei muito bem hospedado Em Santo António jantei Nas capelas fiquei muito bem hospedado Rabo de Peixe, Ribeira Grande, Ribeira Seca fui andando E cheguei à Ribeirinha Rabo de Peixe, Ribeira Grande, Ribeira Seca fui andando E cheguei à Ribeirinha Porto Formoso, Lomba da Maia Fras da ajuda não tem praia Tomei banho na chadinha Porto Formoso, Lomba da Maia Fras da ajuda não tem praia Tomei banho na chadinha Ponta da Echada e Nordestinho Ali fazem bovinho O famoso vinho de cheiro Ponta da Echada e Nordestinho Ali fazem bovinho O famoso vinho de cheiro Nordeste, ai que beleza É da sua natureza Que o povo ganha dinheiro Nordeste, ai que beleza É da sua natureza Que o povo ganha dinheiro Terra cheia e pedreira Água torta fica à beira Com o seu bom coração Terra cheia e pedreira Água torta fica à beira Com o seu bom coração Veio ao da terra Eu passei e bem cansado Cheguei à vila da povoação Veio ao da terra Eu passei e bem cansado Cheguei à vila da povoação Caldeira, Ribeira, Quente Punta Garça, Boa Gente Por nós fiquei encantado Caldeira, Ribeira, Quente Punta Garça, Boa Gente Por nós fiquei encantado Na vila franca encontrei Meus amigos e jantei Maris, Quente Imperado Na vila franca encontrei Meus amigos e jantei Maris, Quente Imperado Água, Água, Água de Pau Água, Água, Água de Pau O tempo não estava mal Na lagoa e livramento Água, 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 Água de Pau O tempo não estava mal Na lagoa e livramento Vejando de cima Que paisagem Vejando baixo Que rica imagem Que ficou no pensamento Vejando de cima Que paisagem Vejando baixo Que rica imagem Que ficou no pensamento Quando cheguei a São Roque Queriam que fosse de rebote Até a ponta delgada Mas à matriz Eu cheguei Sem ajuda terminei A rumaria abençoada Mas à matriz Eu cheguei Sem ajuda terminei A rumaria abençoada